A temporada no Brasil foi linda Empolguei e juntei os mais ninjas Numa seleção brava na essência Que fez tremer a concorrência Pra cá tá tudo até o wi-fi tem um homem em catch Mas não é esse aí, é o casmejo Agarra até o que tu pensa Centro, avante, até pé de bença Lá na zaga pondo atacante em jejum Tem oi verde xerife que desce o bambu Pega artilheiro é o gubu Bom, mas é brabo pra chuchu O segundo zagueiro é o rei do saci Roupa bola, like é boss, tchau é amém, pode ir Cantou o Tita e o Sul Trompou com o Vitão, tomou no bumbum E o Rodi na direita é zica Deixa o Caladinho quem o critica Rei dos cruzos e boa aparência Ele faz amor na assistência E na esquerda o melhor é o Piqueires Novecentos de quem nos desarmes Seguro mais sem truculência Crack de alta malemolência Agora é hora da meiuca E com o André do Flu a classe assusta A idade pode até ser pequena Mas tem mente de avô madura e plena Do Uruguai, vem o platinador Com esse aí, tu fica tonto Não dá não, ele te põe no solo Tu tá com frio, arrasca show Vai esquentar Dente condensado e traquinas É o segredo do nosso skatista Scarpa tem um mundão de talentos Quem pega o garçom desse elenco E lá na frente é o mingo o que tu quer Tem o que tem, o vírus no seu pé É bola na rede, tá dentro Eu quero Paulo Pedrão, Queixo Bento E o Xara também vem, larga no pente Errem, quer mais gols, põe Pedro Raul na frente Teve os goleiros, ele é o primeiro E os gols do time Quase cinquenta por cento Foi ele quem fez o crime Eu creio que argentino Fico na artilharia Nem Rolandim fez mais que o Cria Faz o L e vai pra torcida L Quando o cono vem qualquer zagueiro Pira, sofre, sofre Professor que mais troféu empilha Dorival de hora ergueu com a virilha Pegou o time meio capengo E enfim consertou o Flamengo Essa é a nossa seleção e eu quero ver Qual crack faltaria pra você João Gomes, o questionou de pena Se faltou mais nome comenta Então comenta Falta o Enem Tutu Tchau, tchau